Você tá tentando aprender uma língua estrangeira, mas toda vez que você vai tentar se comunicar, não dá certo? Você tenta assistir um filme e não entende nada? Você começa os estudos, mas acaba desistindo, tenta usar flashcards, isso e aquilo, nada dá certo? Eu tenho algumas dicas que vão te ajudar. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Laura Marim, sejam bem-vindos ao meu canal. Atendendo a milhares de pedidos de vocês, hoje eu quero falar um pouquinho sobre como aprender uma língua estrangeira. Elas sempre me pedem dicas e tal, então eu falei, bom, vamos lá, eles estão querendo. Sentei, montei um roteirinho, levantei algumas dicas e eu espero muito que esse vídeo te ajude se você está querendo se comunicar ou mesmo absorver, consumir conteúdo em outras línguas. Vamos lá. A primeira dica para você deslanchar aí nos seus estudos de uma língua estrangeira é você definir bem qual é o seu objetivo nesse momento. Se o seu objetivo for prestar e passar uma prova de concurso, aí você vai ter que focar em, por exemplo, vocabulário, gramática, principalmente nas técnicas de leitura e interpretação. Agora, se você quer, por exemplo, se comunicar no dia a dia, eu quero viajar, eu quero morar fora, ou eu quero entender um filme, alguma coisa assim, aí você vai ter que focar mais também na fala e na própria escuta. Então, assim, definindo bem o seu objetivo, você vai conseguir alocar melhor o seu tempo de estudo naquela técnica que você precisa desenvolver. Se você está correndo para ir prestar uma prova de concurso, não vale a pena você investir muito nesse momento em aulas de conversação, porque não é essa a habilidade que você vai precisar nesse momento. Ao passo que se você vai viajar, talvez não valha a pena você ficar focado apenas na leitura, né? É bom você tentar falar, treinar essa pronúncia, conversar, treinar essa troca com outra pessoa. Então, defina bem o objetivo para identificar as técnicas que você precisa e aí divida o seu tempo de estudo dessa língua de acordo com a técnica que você vai precisar no momento. Antes de ir para a próxima dica, uma coisa que eu queria mencionar sobre essa questão das habilidades é que elas realmente são habilidades únicas. Então, ler é diferente de ouvir, que é diferente de escrever, que é diferente de falar. E muitas vezes a pessoa consegue ler e ouvir numa língua, mas ela tem dificuldade, por exemplo, na hora de falar ou na hora de escrever. Por quê? Ela treinou e desenvolveu apenas habilidades de input, de absorção de conteúdo. E ela não treinou essas habilidades de output de conteúdo, por assim dizer. Então, a habilidade cognitiva que você precisa para compreender algo é diferente da habilidade cognitiva que você precisa para você mesmo montar uma frase, né? Pescar na sua cabeça as palavras, como você vai organizá-las, como você vai colocá-las em uma frase e escrever. Ou como você vai organizá-las para falar também, é completamente diferente. A velocidade que é exigida quando você está numa situação de conversa, a pronúncia e por aí vai. Então, são vários fatores diferentes que diferenciam cada uma dessas habilidades. Então, quando a gente está falando de dominar uma língua, claro, não é sempre alinhado com os seus objetivos, mas a gente tem que entender que cada habilidade vai exigir um estudo diferente. Então, por mais que, por exemplo, o vocabulário vai te ajudar em todas as habilidades, né? O vocabulário é essencial para você entender e para você conseguir falar. Mas a sua capacidade de externalizar esse conteúdo, ela está altamente ligada com o seu treino em externalizar o conteúdo. Então, se você é uma pessoa que só estuda quietinho, sentado, lendo aquilo, ou só estudando o vocabulário, você vai ter dificuldade na vida real de conversar com alguém. Então, se você quer conversar, é importante que você pratique a conversa. Então, pode ser, por exemplo, em sites de conversação. Então, eu uso, por exemplo, eu não sei falar o nome dele, gente, é Preply, eu falo Preply, mas deve ser Preply, sei lá como é que chama o nome, é nome próprio, não conheço. Que aí você consegue ter aulas com professores nativos de qualquer lugar do mundo, né? Eles não me patrocinam nem nada, só estou falando o que eu uso mesmo. Que aí você marca uma aula e conversa, ou você pode fazer amigos, enfim, conhecer pessoas pela internet e conversar com essas pessoas nessa outra língua. Porque a habilidade de conversa, ela só vai se desenvolver se você conversar. Então, por mais que você leia, seja fluente na leitura, por exemplo, ou na escuta, ah, eu entendo tudo quando eu assisto filme, mas aí eu não consigo conversar. É por isso, é porque você não treinou a habilidade de conversa. Ou, se você só escuta na hora de ler também, você vai ter dificuldade. Porque a leitura, a forma como as palavras são organizadas, a forma como as palavras são escritas, às vezes você acostumou tanto a ouvir que você não sabe identificá-las. Então, também atrapalha. Então, tem que treinar também a escrita, a leitura e assim vai. Então, veja bem as habilidades que você precisa e lembre-se de desenvolver cada uma delas conforme os seus objetivos. Dica número 2. Para você aprender qualquer língua que seja, você precisa ter o máximo de contato possível que você puder, né, com essa língua. No dia a dia, gente, a gente não vai usar inglês, né, muito provavelmente. Então, você vai na padaria, você vai no supermercado, você vai para o trabalho e assim vai. Normalmente, você vai conversar em português, você vai interagir com as pessoas em português, você vai fazer textos em português e assim vai. Se você quer aprender uma nova língua, você vai ter que encontrar outras formas de você ter esse contato. Então, assim, se você quer aprender inglês, a primeira coisa é você parar de assistir coisa dublada, né. Se o negócio for coreano, você pode dublar, fica à vontade. Mas se você quer aprender o inglês, você vai ver o seriado Inglês em inglês. Pode, inicialmente, assistir, é claro, com a legenda e assim vai. Mas só o contato com a língua já vai te ajudar a pegar um pouco da entonação que eles usam, alguns vocabulários, algumas frases e assim vai. E conforme você for avançando, você muda a legenda do português para o inglês, que aí você vai ter tanto o som como o texto. E aí, você casando as duas coisas, você vai conseguir entender melhor. E aí, com o tempo, depois você tira todas as legendas e fica só, né, escutando. Olha que beleza. Então, assim, tenta se cercar ao máximo, né, dessa nova língua. E aí, algumas sugestões que eu trago, né. Você pode começar a ler livros dessa língua. Então, por exemplo, o pessoal me pergunta, ah, eu quero começar a ler inglês. Qual livro você indica e tal? Nesse caso, se você ainda é iniciante na língua, eu super recomendo que você comece com livros para crianças ou livros para adolescentes. São livros juvenis, o vocabulário vai ser bem mais acessível, a gramática utilizada vai ser bem mais fácil de entender. Não vai direto para um livro super avançado, porque você vai travar. Então, respeita o seu nível e vai crescendo aos poucos ali na complexidade do conteúdo. Então, livros, filmes, séries. Só que, lógico, não vale ser dublado. Então, também vai ter que ser o legendado mesmo. Música ajuda muito. A gente vai falar mais um pouquinho de música também. Aí, você pode usar também os audiobooks, né, conforme você for ficando mais avançado. Dá para você encaixar audiobooks. E mais avançado também dá para encaixar também podcasts. O importante é você tentar ao máximo buscar conteúdos que te interessem, né, para esse tempo ser o mais prazeroso possível. E para você conseguir encaixar cada vez mais coisa no seu dia. Porque esse contato com a língua, essa imersão, já que a gente não pode, né, fazer um intercâmbio e morar lá nesse outro lugar. O que você puder te trazer de conteúdo para o seu dia a dia, com certeza, vai te ajudar. Então, dica número 3. Vamos falar um pouquinho sobre música. Gente, eu acho que muito do que eu aprendi, né, tanto no inglês como no japonês, foi usando letra de música. É lógico, fiz aula, fiz curso, tudo mais. Mas me ajuda muito, realmente, usar músicas. Como assim, eu pegava músicas que eu gostava, de uma banda que eu gostava, imprimia as letras. Então, vou dar um exemplo do inglês. Imprimia a letra em inglês e a tradução, normalmente, eu não imprimia, não. Eu olhava pelo computador e ficava, enfim, consultando. Por que que isso é bom, né? A letra, normalmente, a gente decora, né? Então, às vezes, você não sabe bem o significado, mas você sabe cantar, né? Às vezes, não tão bem, mas, enfim, você sabe a letra. E aí, o que acontece? Isso já é meio caminho andado para você aprender um novo vocabulário. E até mesmo estruturas de frase, né? Apesar de que as estruturas de frase na música são um pouco bagunçadas. Mas o vocabulário é, assim, bom demais. Porque o que acontece? Quando a gente está aprendendo uma nova palavra, a barreira maior costuma ser você decorar a palavra. Não é? Tipo, vamos supor, dream. Tem a palavra dream em inglês, que é sonho. Quando você está aprendendo, você vai ver. Dream é sonho, né? Dream, sonho. Ok. Aí, às vezes, você fica... Nossa, como que era mesmo? Era... Drum. Drum. Né? Você não lembra direito a palavra. Então, um dos obstáculos é esse. É você lembrar a palavra que remete àquele significado. Como na letra da música você já memorizou a música, então, cantando, você lembra qual é a palavra. Então, você lembra que é dream. E aí, é só você associar, então, o significado. E como ela vai estar já no contexto da frase da música que você já está acompanhando a tradução, fica muito mais fácil de você memorizar o novo vocabulário. É uma forma gostosa de você estudar e é uma forma que ajuda muito, muito mesmo em aprender vocabulário. Então, por exemplo, as letras da Taylor Swift são ótimas para você aprender inglês. Por quê? Ela faz todo um storytelling ali da coisa, né? Eu estou usando inglês aqui, mas é só porque realmente... Ela conta sempre muitas histórias nas letras dela. Então, você consegue acompanhar uma narrativa ali. Os vocabulários dos CDs mais antigos são bem mais simples, né? Os novos têm algumas palavrinhas mais difíceis. Mas, enfim, dá para você pegar muita coisa pelo contexto e aí você, conferindo também com a tradução, você consegue aprender novas palavras, novos vocabulários e, né? Muita gente já é fã também, já conhece a letra de cor. Só falta, então, você colocar significado. Então, por exemplo, para o japonês eu fiz muito isso. Eu imprimi as letras... Até hoje eu faço, na verdade. A gente imprime... Quer ver? Eu vou até pegar para vocês, espera. Então, aqui um exemplo que eu trouxe para vocês de uma música recente que eu imprimi. E aí, o que eu faço? Eu imprimo... Quem estuda japonês vai entender, mas a gente tem três alfabetos. Um deles é o kanji, que são ideogramas. E o kanji tem uma leitura própria. Às vezes tem um kanji que eu não sei aquela leitura. Então, eu escrevo por cima. Eu imprimo sem essa escrita, que é aí para eu tentar me desafiar a ler o kanji. Aí eu escrevo por cima. Então, eu consigo estudar tanto os kanjis como os vocabulários. Está vendo? Não sei se vai dar para ver muito bem. Mas, enfim. Então, eu uso bastante essa técnica para pegar novos vocabulários. Enfim, porque eu gosto também, né? Se eu estou cantando a música, escutando a música, eu gosto de entender. E aí, eu junto o útil e o agradável. Então, eu junto escutar a música, que é uma coisa que eu gosto muito, com aprender novas palavras e aprender vocabulários de algo que eu estou querendo estudar, que eu estou querendo aprender. Então, coloca isso no seu dia a dia, que com certeza você vai ver um grande avanço. Porque metade do caminho, que é você lembrar como é a palavra, você já percorreu quando você estava memorizando a música. Então, show! Minha quarta dica é você tentar usar a recuperação ativa no estudo de línguas. Por que o que acontece? Aprender uma língua exige muito essa decoreba, principalmente de novos vocabulários. E aí, você ficar só lendo e relendo aquela listinha de vocabulário é muito, além de chato, ineficaz. Então, uma coisa que ajuda muito é realmente você usar flashcards. Você pode usar tanto físico, né? Você pegar um boquinho de papel, como aplicativos como o Anki, o Anki App, o Anki Droid, enfim. Vários aplicativos de flashcards. Que na frente você escreve a palavra em inglês, então, dream. E atrás você escreve o significado, sonho. E aí, você vai se cobrando, né? Usando esses cards. No estudo de línguas é ótimo, porque tem infinitos, realmente infinitos, baralhos prontos e gratuitos pra você utilizar. Aqui no YouTube, gente, tem mil vídeos de tutorial de como você pode usar o Anki, tá? Aí é só você procurar também que vai te ajudar. Você baixa o baralho já pronto, e aí é só ir fazendo as cartas. Então, eu usei muito pro japonês, principalmente essa questão da leitura dos kanjis quando eu morava no Japão, que eu fui fazer a prova de proficiência, né? Eu precisava memorizar, sei lá, dois mil kanjis. Eu nem lembro mais quanto eram. É quantos eram, mas não é só o kanji. Tem o kanji e as várias conjugações deles com outros kanjis. Enfim, é uma bagunça da nada. E aí, eu usava baralhos prontos, que eles faziam, inclusive, separados por níveis dessa prova de proficiência que eu fiz. Então, o baralho já tava pronto, eu só precisava ficar fazendo as cartas. Então, assim, ajuda muito. É a recuperação ativa. Além de ser mais legal, né? Você pode dar uma gamificada ali nos estudos. Ela é muito mais eficaz pra esse tipo de memorização. Porque, antes de ver a resposta, você tem que literalmente tentar, né? Acertar, enfim. Você tem que tentar se lembrar daquilo. E isso, por si, já ajuda muito na consolidação. A quinta e última dica que eu queria trazer pra vocês hoje é você estudar a língua de forma espaçada, de forma distribuída ao longo da sua semana. Então, eu não recomendo que você, por exemplo, deixe pra estudar só no final de semana. Muita gente faz isso, né? Durante a semana, você, sei lá, vive sua vida, trabalha, estuda outras coisas. E aí, sei lá, no sábado, no domingo, você estuda loucamente o dia inteiro uma língua. Ou então, uma manhã inteira uma língua. Mais vale você separar 20 a 30 minutos todos os dias e fazer esses 20, 30 minutos do que você colocar um dia só grandes quantidades, tá? Quando você faz esse espaçamento, a sua retenção, a sua consolidação daqueles tópicos estudados ao longo dos dias, assim, no final, pra sua memória de longo prazo, vai ser muito maior. Então, ao invés de colocar tudo num dia só, por mais que eu entenda que, às vezes, a rotina exige esse tipo de coisa, você vai ter um resultado muito melhor se você espaçar o estudo ao longo da semana, tá bom? Então, é isso. Essas foram as minhas dicas pro estudo de língua.